Vestido pra frente Sapato da moda, uma aliança moderna E um fusca também Hoje tá numa pinta que só ela tem Quando veio pra mim, era Maria ninguém Se eu deixasse ela ser sua Maria Não havia tristeza no lugar de alegria Se alguém chega perto e lhe dá um bom dia Ela responde, oh, Zou Gessy Lamarie, Gessy Lamarie Gene Perparle, português Depois que ela saiu lá do Morro do Pinto Está entrando numa de falar francês Gessy Lamarie Gene Perparle, português Depois que ela saiu lá do Morro do Pinto Está entrando numa de falar francês Oui, je parlez francês Avé com o ar? Hum, abajur, sutiã Hum, petit gâteau? Oui, baguete? Vestido Maria Maria dos pés da cabeça Dei a ela o que muitas Marias não tem Vestido pra frente, sapato da moda Uma aliança moderna E um fusca também Hoje tá numa pinta que só ela tem Quando veio pra mim, era Maria ninguém Se eu deixasse ela ser sua Maria Não havia tristeza no lugar de alegria Se alguém chega perto e lhe dá um bonde Ela responde Bonjour Gessy Lamarie, meu filho Gessy Lamarie Gene Perparle, português Depois que ela saiu lá do Morro do Pinto Está entrando numa de falar francês Oh, bora Gessy Lamarie Gene Perparle, português Depois que ela saiu lá do Morro do Pinto Está entrando numa de falar francês Gessy Lamarie Gene Perparle, português Depois que ela saiu lá do morro do Pinto Está entrando numa de falar francês Wee!